E o salve de hoje vai para esses topers que estão aparecendo aqui na tela. Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários. Cacá, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo! Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, nós voltamos aqui. Na verdade, estamos no mesmo dia. Pra tentar pegar aquela coelha rosa que a gente tentou nos vídeos de dicas, tá bom? Só que hoje, olha quanto que eu vou colocar nessa máquina. 100 reais, família! Ela tem que vir, né, Vini? Verdade, tudo que é... A gente tem que conseguir, gente, a gente tem que conseguir. Então, a minha estratégia vai ser o seguinte. A gente vai tentar tirar o máximo que a gente conseguir em volta dela. Deixar ela solta pra gente pegar ela, beleza? Ok, esse aqui, né? Aquele rosa ali. Isso, a gente tem que tirar esse aqui de baixo e esse aqui. Deixa o like, dá um top, era muito importante pra ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. Também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 inscritos. Sim, meu avô, estamos numa 400 mil graças a vocês que são os meus toppers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários o hashtag sou topper que eu vou deixar um coração, beleza? Então é isso, bora jogar! Então vamos lá, galera. A gente tinha colocado 5 reais. Então tem um crédito aqui, mas não vai adiantar de nada, tá? Não tá travada, Vini, não tá travada. Então o que a gente faz? A gente pegou agora um. E outra coisa que eu e o Vini percebemos, gente, é que não sei se foi com 30 reais, né, Vini? Travou com 32 reais, né? Sim, parece o que foi. Contando assim, né, contando. Ah, esse aqui sai, não sai? Esse coelhinho, vamos ver. Cozinha aí, ó. Vai, 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 vai. Tá quietida, né? Ah, tá nem eletrônico, Vini? Não sei. Tá aparecendo. Ele é pequenininho, aí você põe a pilha e ele fica pulando, hein? Sim. É. A gente tem um, só que branco, não sei se é igual. Não tá nem fechando, Vini. Olha, o coelhinho melhorou agora. Mais uma dica, hein? O que dica que foi essa? Tenta em um e acerta em outro. Vai, Cacá, vai, Cacá. Nossa, gente, dificuldade hoje, hein? Vou pegar esse aqui. Carga esse aí. Deve saber se ele é eletrônico ou não. Ele é eletrônico, Vini. É, é eletrônico. Tá muito difícil. Pode pegar, Cacá, pode pegar. Aquele é eletrônico. Pode pegar. Tô tentando pegar, né, Vini? É eletrônico, ó. Você viu? Melhorou, melhorou. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Travou, gente. Qual que eu vou? Você acha que lá no coelhinho, lá? Coelhinho, coelhinho. Será que vai vir nele, Vini? Eu acho que você pega... Vamos tentar. Nossa. Pega o coelho, pega o coelho. Nossa, gente. Vai, tá? Vai ficar os dois, né? Ô, louco, aí é toper. Nossa, Vini. Roscou. Ó. Bela mira, hein? Mas é porque eu tentei desviar do branco e dele, entendeu? Nossa, eu tentei desviar do branco e 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 do branco. Bom fio, hein? Nossa. Olha como ele ficou. Ah, mas tá liberado agora aqui, hein, Vini? Só fica ali em pé. Vamos lá atrás da ventinadora, hein, Vini? Vai ter que ser, porque eu tô suando aqui. E olha lá, você tá em pé e não canta. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Nossa. Meu Deus, por favor. Não vai mais no canto. É, então. A trava era aqui. Vou pegar esse aqui, Vini. Ah, não. Ai, Cacá, meu Deus. Hoje eu não estou com sorte, família. Agora não tem ninguém. A gente tem que tirar esse pra pegar o coelho. Tem que tirar esse aqui, tá? Tem que pegar esse aqui. Ai, travou, Vini. Fica aí, meu filho. Fica aí. Esse aqui é o único que não quer vim, né, gente? Nem na trava. Nossa, parece que travou mais rápido, né, Vini? Isso, Vini. Não fala nada, não fala nada. Deixa lá, deixa lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Solta as fotos. Vai, Cacá. Esse aí você tem, hein. Agora mais um. Agora esse aqui, ó. Vamos ver, hein, Vini. Vem, Max, vem, Max. Vem, Max. Aê, Cacá. Mais um, hein, mais um, Vini. Bonito. Cabo. Mas, ó, vamos ver o que a gente pegou, hein. Ó, pegamos uma... Esse aqui, ó, demorou, hein, gente? Ele tava aqui, pendurado, aí foi para lá do... Nossa, ele pendurou. Parecia que ele não queria vir. Esse aqui a gente já tem um, mas ele é fofo. A gente teve que tirar pra pegar o coelho eletrônico. Esse aqui, que eu tenho o verde já, agora eu tenho o branco. E o coelho eletrônico, gente. É eletrônico mesmo, ó. É, acalto demais. Com 100 reais, né? É, finalmente, né? Mas valeu a pena. Você pegou um eletrônico. É, um eletrônico. Você pegou um que você muito queria. O Max ainda valeu muito a pena, galera. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ó. Pegamos um coelho eletrônico hoje, tá bom? A gente não conseguiu a coelhona eletrônica, mas conseguimos um coelhinho eletrônico, beleza? Deixa aqui nos comentários qual vocês gostaram mais, que eu vou deixar um coração em todo mundo. Também deixa o like, dá um topper, é muito importante pra ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. Também se inscreve no canal que a gente arruma a 400 mil e compartilha com todo mundo que você conhece pra gente chegar rapidinho a 400, 500, 700, até 1 milhão de inscritos, beleza? Então é isso. Um beijão. Páss seesmaculares. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I still a montagem Weijão. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma